Fala pessoal, olha nós aqui de novo, estamos chegando com mais um vídeo para o canal Tonhão de Itabaiana já peço a todos que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo vamos compartilhar o vídeo com os amigos que pedem para se inscrever que é de graça, não paga nada é para ajudar o canal beleza, estamos por cá, gravando mais um vídeo que é para o canal não parar, senão o canal vai parar beleza depois da chuva, a paisagem ficou tudo verdinha, mas o verão pegou com força, muito quente há muito quente o tempo deu uma praga de lagarta eu nunca vi na minha vida de jeito acabou com as manhocas, com as macaxeiras, pelou eu nunca vi uma praga de lagarta na minha vida, igual teve esse ano acho que é por causa desse tempo quente né, pegou, choveu e bateu só, e essa praga de lagarta mas o tempo mudou muito, do jeito que estava tudo vermelho, agora está tudo verdinho os pastos, os capim está tudo verde, o mato, tudo só a chuva mesmo, do jeito que estava tudo seco, tudo vermelho, os pastos para ter tudo verdinho assim mas se não der uma chuvada logo logo vai secar tudo de novo, eu só vi mais quente ainda depois da chuva eu nunca vi um verão quente igual esse é quente, é quente é 36, 37, 38 graus 35 de noite é 25, 26, 27 graus de noite é um calor brabo, não tem quem durma o dia que vinha os outros anos, o verão era fresco a noite e esse ano é quente é o cara na cama suado mas graças a Deus está bom se não tivesse dado aquela estrovoada para encher as fontes e sair de uma comidinha para os bichos, estava pior porque sem água e sem comida sem a comida ainda vai né e sem a água nos tanques estava tudo secando mas agora graças a Deus encheu tudo a água a água agora eu acho que não seca não, pega o inverno com água nos tanques mas em vez de quando fica dando uma chuvadazinha vai tendo a comida para os animais né beleza a gente vai gravar só esse pequeno vídeo por aqui que é para o canal não parar, o canal não pode parar vou mandar um alô aí para Maurício Maurício aí na cidade de Uberlândia Minas Gerais e também Zé dos Santos aí em Uberlândia a Vera Lúcia aí na Baixada Santista ela que é de Campo do Brito Sergipe mas mora lá na Machada Santista vou mandar um alô aí para Vicente de Carlos aí no Povoado Pé do Viado em Itabaiana Gilberto que trabalha no Galego do Peixe a Wilson das Frechas com sua irmã Luzia beleza beleza e vamos se inscrever vamos se inscrever no canal que é de graça não paga nada é de graça e as mangas estão assim de fartura debaixo da mangueira nunca vi uma grandeza de manga dessa o chão está forrado de manga de fartura, manga espada manga rosa foi pouca mas manga espada está está de fartura já tem um mês que rola manga e está de jeito o chão forrado em cima monte a manga ainda em cima tem muita manga ainda tem outra manga que está com a com a parte mais nova que é para amadocer ainda olha aqui a a mandioca que a a lagarta comeu já está ensuqueando de novo foi porque passou veneno para matar a lagarta só se vê lagarta pendurada morta se não passa veneno tinha comido todinha eu nunca vi na minha vida uma praga de lagarta igual essa você está doido acho que é esse tempo quente beleza nós estamos por cá aqui diretamente de Itabaiana Sergipe vamos se inscrever no canal deixa o like e compartilha o vídeo que é para o canal não parar se não o canal vai parar vai fechar o canal compartilha o vídeo aí com os amigos pede para se inscrever que é de graça tem gente que pensa que vai pagar alguma coisa não paga nada não é de graça dentro de 5 segundos você se inscreve estou por em cima do nome se inscreva e tchau já está inscrito no canal beleza 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 Obrigado.